Os bandidos compravam a droga no Mato Grosso do Sul e revendiam em Goiás. Só de janeiro para cá, mais de 2 mil quilos de maconha foram apreendidos em duas operações da Polícia Civil. A quadrilha é considerada uma das maiores do estado. O que se causa surpresa novamente, é novamente dentro do sistema prisional, a articulação e a chefia. Dez mandados de prisão foram cumpridos nesta fase da operação. Dos investigados, três já estavam presos. Os outros sete foram apresentados à imprensa. Através de informações do Serviço de Inteligência da Polícia Civil, começamos a monitorar um possível carregamento de drogas que estaria vindo para a cidade de Goiânia, a ser distribuída em toda a região metropolitana. E através desse carregamento, descobrimos que por trás havia toda uma organização criminosa, que inclusive era chefiada por um presidiário. O chefe da quadrilha é Paulo Renan, que já estava preso. Do lado de fora, quem gerenciava o esquema era o homem, conhecido como liderança. Ele se dizia muito esperto e não achava que seria pego. Ele fazia as viagens, adquiria a droga, porém não seguia com a droga. Em momento nenhum ele estava perto da droga, por isso não foi preso em flagrante. Mas o tempo todo a Denarco já sabia que ele era o gerente e o braço direito do traficante. Entre os presos está uma servidora do Detran. Este vídeo, feito pelos investigadores, mostra o Arlene Andréa da Silva atendendo integrantes da quadrilha. A Arlene recebia a demanda que seria pegar alguns carros que com problema de várias multas, ou por serem financiados, aquele famoso Finan, em que o carro é comprado e não paga essas parcelas, então não teria exercício do ano atual para poder circular nas rodovias. Então a missão dela é justamente facilitar a emissão desse documento, de forma que mesmo com os débitos, o carro estava aparentemente em dias, que se passasse numa possível blitz, esses carros não teriam problemas. Durante a operação, os policiais fizeram buscas também na cela do chefe da quadrilha. Lá encontraram vários celulares e facas. Em um dos aparelhos, Paulo Renan monitorava tudo o que acontecia na casa dele, através das câmeras de segurança. Teve uma coisa que a gente não espera que aconteça no sistema prisional, mas é que a gente presenciou isso aí e conseguiu, pelo menos, num certo momento, cortar essa mordomia que ele tinha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.